O programa de capacitação é uma ação desenvolvida pelo CFET-MG desde 2017. Este programa é uma parceria com a Fundação CFET-Minas, com o objetivo de valorizar o servidor e possibilitar a sua capacitação no idioma estrangeiro. Os servidores ativos do CFET-MG poderão se inscrever nesse edital 123. E os cursos ofertados são inglês, italiano, espanhol, francês e alemão. E também o inglês preparatório para exames de proficiência. Após ler o edital, o servidor deverá entrar em contato com a Fundação CFET-MG para agendar o seu teste de nivelamento. Bem, esse teste é importante para conhecermos essa demanda. Por quê? Exemplo, o servidor quer fazer um curso de inglês. Mas inglês, qual modalidade? Qual nível? É um nível intermediário? É um nível conversação? É um nível básico? É importante conhecermos essa demanda para formarmos as turmas. A partir desse teste, então, o servidor deverá juntar esse documento com o anexo A, entrar no CIPAC e abrir um processo eletrônico com esses documentos. E encaminhar o processo para a divisão de capacitação. Lembrando que, nesse edital, o servidor será ressarcido de 100% do valor da mensalidade. Os servidores que participaram no segundo semestre de 2019 também poderão participar do edital 123. Lembrando que é necessário abrir um novo processo eletrônico e encaminhar para a divisão de capacitação com o anexo A preenchido. O servidor pode entrar em contato com a divisão de capacitação no telefone 3319-7168. Estamos à sua disposição. O servidor pode entrar em contato com o anexo A preenchido.